Na noite deste domingo, uma equipe da Polícia Militar da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão, que tem à frente aí o Sargento Nádson, apresentou aqui um homem identificado como Narcísio. Ele é acusado de agredir a própria filha, uma adolescente que ainda é menor lá na cidade. As informações é que o Narcísio, sempre que bebe, quer agredir a própria filha. E aí a polícia foi acionada e ele foi conduzido aí pela questão também da lei Maria da Penha. Foi apresentado aqui na delegacia, na chegada dele aqui a gente tentou conversar com ele, ele não quis falar nada a respeito da situação, mas nós conversamos com o Sargento Nádson da Polícia Militar, que trouxe maiores informações sobre essa ocorrência. Vai descendo aqui, teria agredido quem lá, filho? O motivo da condução aí, irmão? É tua esposa, ela? Você agrediu a sua companheira? Quer dizer alguma coisa? Por que motivo você fez isso? Olha, já está alterado, né? A gente percebe aí que está... Fale com a gente aí. Tomou umas hoje, foi? Você agrediu a esposa, foi? Sargento, Sargento. Olha só. Sargento. Estamos aqui falando, no momento aqui, né? Sargento Nádson e também o pessoal da Guarnição da Polícia Militar apresentando aí. Esse homem, né? As informações aí que seria aí. Maria da Penha acabou agredindo aí a companheira, né, gente? É, se trata de uma ocorrência em Maria da Penha, em que esse indivíduo, Tarcísio, né? Já é quanto mais nessa prática. E no início da noite de hoje, ele acabou indo agredir a sua filha adolescente de apenas 16 anos, que não reside com ele, e ele aí, motivado talvez por ter consumido bebida alcoólica, estava visivamente embriagado, chegou na residência da avó dessa adolescente e tentou enforcá-la e ameaçando-a de morte. E nesse pânico ligaram pra gente, nós efetuamos as primeiras dirigências, mas ele havia tomado rumo ignorado. Uma hora depois, ele não satisfeito, retornou à mesma residência para continuar as agressões à adolescente, só que nesta outra oportunidade, o seu pai encontrava-se presente e ao tentar fazer intervenção para que ele cessasse aquelas ameaças e agressões físicas, ele acabou também sendo alvo da ira do conduzido, o qual partiu próximo do seu pai, tentou enforcá-lo também, entraram em luta corporal, e mais uma vez nós fomos acionados e conseguimos desta vez localizá-lo, já praticamente efetuando fuga, adentrando em sua residência, mas como estava em estado de flagrante, nós conseguimos fazer sua captura, prisão e agora apresentação nesta delegacia. Sargento, a adolescente falou o motivo por que ele agride ela, já que ele é pai. Ela foi questionada se seria algum tipo de relacionamento amoroso que ela tinha e não tinha aprovação do pai, mas ela alega que não, se trata apenas de quando ele ingere bebida alcoólica, que é algo que acontece comumente, ele fica violento e acaba procurando recorrer a esse tipo de agressão aos familiares. E a Polícia Militar fez justamente esse trabalho de condução, justamente para evitar o pior, né, Sargento, esse trabalho preventivo, né? Certamente, principalmente por se tratar de Maria da Penha, que as vítimas aí, às vezes, tem pouco tempo ou poucos recursos de nos procurar, e devido ao seu estado também de violência e agitação que eles estavam, inclusive ofereceu resistência no momento da prisão, houve a necessidade aí de que fosse aí utilizado a força proporcional para que fosse imobilizado e assim algemado para que viesse a ser apresentado nesta delegacia. Sargento, qual é a vida progresso aí do Narciso? Ele já responde, ele já foi conduzido aí por Baderna, mais uma vez envolvido com álcool e também por denúncias também de ocorrências da mesma natureza aí relacionadas à Maria da Penha. A ocorrência foi dentro da cidade ou foi em um local afastado? Foi na sede do município, aí no centro da cidade, São José. Olha, tá aí, né, gente? Tá aí as palavras do Sargento Nath, agradecer aqui, né, o Sargento, pelas informações. Agora, esse cidadão vai ficar aqui à disposição da autoridade policial de plantão, do delegado plantonista, que irá tomar as medidas cabíveis, né? Pode um negócio desse o cara agredir a própria filha, rapaz, lá na cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. Com imagens dele, Clésio Mendes, o Internacional e Fabinho Siqueira, TV Mearim, sempre na frente. Clésio Mendes